A gente costuma dizer que o desconforto é que foge da carcaça e foge do homem. O que você deve fazer, cara? Você que acha pior que os outros, você que acha que todo mundo é foda, menos você. Você que se acha tímido, não tem confiança em si mesmo, você deve começar a se colocar em situações de desconforto, a fazer coisas que você acha que não consegue. Começa devagar. Então, visualiza aí alguma coisa que você gostaria muito de fazer. E comece a fazer aos poucos. É o desconforto que vai fazer você se sentir mais autoconfiante para crescer, para progredir. O que você vai ter mais confortável, cara? É estar aqui nessa chuva correndo ou estar em casa assistindo Netflix? É lógico que é estar em casa. Mas, porra, quando eu chegar em casa agora, cansado, todo molhado, eu vou sentir orgulho de mim mesmo. Eu vou vibrar. Eu vou falar, caralho, que foda. Eu superei essa porra. E é isso que faz a formação militar ser tão diferente. É que todo dia a gente tem motivo para se superar e para se orgulhar de nós mesmos. Então, cara, comece a colocar uns obstáculos na sua vida. Saia dessa porra desse conforto. Comece a progredir. É você que tem que colocar uns obstáculos na sua vida. Porque quando a vida começar a colocar uns obstáculos na sua frente, Ah, meu parceiro, esses obstáculos vão ser foda. E se você não estiver preparado, as chances de você subir são muito grandes. Então, comece a se autodisciplinar. Comece a se auto-chibatear. Se auto-chicotear. Se auto-motivar a fazer cada dia alguma coisinha mais difícil. A você mesmo colocar um tijolo na sua própria formação. Para você é o foco de se transformar num homem e numa mulher de verdade. Com força. É isso que faz a sua mente ficar forte. Mentalidade. Mindset. Isso aí que o pessoal fica falando para vocês. Cara, você aprende na dor. Você aprende no desconforto. Você aprende fazendo aquilo que ninguém está disposto a fazer. Pera a missão. Pera a missão.